E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Ultra Blaze. E sim, esse vídeo é um patrocínio... Não, mentira. Não podia, né? Ter passado essa piadola, esse comentário. Mas estamos aqui para jogar a hack Pokémon Ultra Blaze, uma hack interessante, com uma proposta diferenciada. Incluindo vários componentes chamativos. Nova região, ou seja, nova história também deve estar incluso aqui no pacote. Sétima geração, Ultra Beast, formas regionais, se não me engano, são a Dialola, Mega Evolução e outras cositas mais. Também interessa que tem o Ash e Grevinja. Não estou olhando aqui, não estou filando agora, mas não eram tantos features, mas eram muito importantes, daqueles que mudam, né? Todo o esquema do jogo. Então vamos conferir. Está explicando, inclusive, aqui o professor agora, a maior parte dos que eu disse. Talvez eu não devesse nem ter mencionado, porque ele já está explicando, mas tudo bem, não faz mal. Entretanto, não encontrei nenhuma informação sobre a história completa ou não. A parede de gente talvez não esteja. Encontrei lá no Poké Harbor. Isso seria um problema, né? Ou melhor, um obstáculo, né? Para a experiência mais positiva de todas. Agora eu vou dar uma testadinha aqui e vamos ver no que vai lá, né? Estou ansioso para jogar, parecia bem promissora essa hack. Vamos testá-la aqui. Sim, eu sou o Nubi. E este é o Toru, que eu não estou enxergando, mas ele está aí. Talvez, né? Tenha uma esquina diferente, certamente possui. E vamos começar. Gostei já do meu visual? Rapaz, interessante. Interessante. Vamos pegar aqui um itemzinho, nossa poçãozinha tradicional. Como é assim, hein? Vamos descer aqui a escada abaixo, né, mamãe? Fiquei um pouco alto na comparação com a minha mãe. Onaloa Region. Eu também acho isso. Estou parecendo um pouco maior do que a minha mãe em proporção. Talvez seja um filho um pouquinho mais adulto. O que o jogo está com essa coloração? Vem aqui, gente! Não estou jogando no horário que é para estar desse jeito. Fazer que o ar está muito refrescante. O lago aqui é bastante fresco e azulado. Beleza. Tem que falar com o professor no laboratório dele. Vamos lá, então. Já estou indo sozinho. Não sei o que eu estou me movendo, o personagem se recusa a me obedecer. Olha só, senão, aquele cara que eu esqueci o nome. Beleza. Vamos lá. Então, pegar nossos pokémons aqui. Esse é o Turo mesmo. Tem uma professora que está aí em pesquisa. Ele vai dar os pokémons para o seu trabalho, né, porque ela está de folga. Quer dizer, de folga não, né? Ela está trabalhando em outro local. As pessoas são muito raras. E é o Turo mesmo. Perfeito? Essas crianças hoje em dia, realmente, meu querido professor Caravalho, estão descontroladas. É o TikTok, né? Acabou com a nossa geração. Vamos lá. Óplio. Não sei qual que eu pego. Eu conheço bem os três. Gostei, inclusive, que eles já estão aqui, né? Pegar o item, vai, que eu não tenho criatividade, não pego de fogo mesmo. Perfeito. Vamos lá, sem nicknames. Teremos um combate para iniciar. Nossa dinâmica aqui. Deixa eu aproveitar e dar uma turistada. Já dei, era um local curto. Eu achei diferente um pouco, né? Já que era maior. Aqui no espaço lateral. Interessante o caminho que o nosso querido Turo pegou, né? O caminho por dentro da máquina. O caminho do espaço aberto, porque ele poderia se locomover, mas ele quis fazer o dele alternativa, né? Perfeito. Um pouquinho de dicas aqui. Acho que não preciso prestar atenção nisso, mas simplesmente entrar em combate. Ai, meu Deus! Eu tenho um golpe de fogo, que é o mau sinal, né? Quer dizer que ele também talvez tenha um golpe aquático. Então, quer dizer que eu perdi. É isso que quero dizer. Né? O jogo. Obrigado, jogo. Eu me senti muito, né? Detentor das possibilidades do que eu poderia fazer ou não. Senti que essa batalha dependeu da minha habilidade. Sinto que essa derrota foi apenas porque fui incompetente. Não foi porque o jogo me obrigou a perder e esse cara tá andando e eu... Atravessou todos os locais que não poderia atravessar. Passou pela máquina, atravessou a mesa e depois foi pela parede. Enfim, né? Acho que talvez é por isso que eu não posso julgá-lo muito. O de menos talvez seja ele vencer com facilidade, né? Ter um Pokémon roubado contra mim. Acho que no final das contas é o mais de boa. Porque ele era na verdade um fantasma. Vamos embora da cidade depois dessa loucura completa. A gente acabou de presenciar. Vamos lá, vamos embora. E sem voltar para a minha manhã, mas acho que não importa. Talvez importasse do ponto de vista emocional. Mas acho que prático não. Beleza. O que é que o jogo fica nessa coloração? Eu estou jogando às 2h30... 2h50 da tarde. Vamos mudar a horária do PC e colocar mais cedo. Vamos colocar tipo da manhã. Mais 10. Para ver se isso resolve. Resolveu. Resolveu. Está muito melhor. Inclusive, vou até voltar para a cidade. Eu quero vê-la com mais detalhes agora que eu posso vê-la. Propriamente dito. Vamos lá. Tudo bem? Estamos tranquilos. Estamos bem. Estamos bem. De vocês para ali tem melhor, inclusive, isso. Vou voltar aqui. Porque agora vai ser como se eu tivesse vindo uma outra cidade. Não é muito mais bonito, gente? De novo. Lá vou eu, no Big Gamer. Pela bilionésima, vigésima, quadragésima vez. Esse número está bem descrito, no Big Gamer. Pois é. Mas, realmente, são infinitas vezes, mamãe, que eu reclamo, né? Essa aqui na casa da minha mãe deve ser a casa do Toro. Que eu reclamo desses jogos que mudam o horário do dia e que só deixa mais feio o jogo. E aqui, de novo, acontece a mesma coisa. Né, mamãe? Você não concorda comigo? Olha como o jogo é mais bonito. Desse jeito aqui. Olha como as cores ficam mais vivas, mamãe. Do que aquele sépia sem graça lá. Ai, ai. Mas tudo bem, amém. Vamos continuar. É por isso que eu tenho essa dúvida. Esse questionamento que eu sempre faço. Será que vale a pena o jogo incluir essa opção? De dia, noite, de tarde. Avanço do dia de maneira geral. Quando sempre, ou praticamente sempre, o jogo fica mais feio. Em qualquer outro horário que não seja de meia. Fica a pergunta. Eu acho que não vale muito. Eu não acho um erro um problema. Eu não acostumo que eu olhe uma coisa que eu penso assim. Ah, não. Isso é positivo. Até bem que incluíram isso. Não. Certamente não é isso. Não é algo que me empolga necessariamente quando eu vejo. Vamos lá. Vou voltar o ratatazinho aqui de Alula. Tá bom que a gente já vê para mais de Alula desde o começo. Sempre é bom, né? O que a gente tá fazendo aqui que é uma experimentação apenas do iniciozinho mesmo. Chegamos em outra cidade já? Isso é uma cidade? Faltou a parte cidade dessa cidade, hein? Nada contra. A floresta é sempre um local interessante. Preservar o meio ambiente. A gente já aprova, mas... Mas essa cidade aqui tá um pouco confusa. Perfeito? Ah, não chegamos. Chegamos agora. Interessante. É a zona rural da cidade. Deixa eu aproveitar para pegar esse itemzinho que tem aqui. Inclusive essa outra cidade bem simpática. Bem bonitinha. Com a coloração adequada, a iluminação do dia, ela fica assim muito bonita. Está bom. Chega! Todo mundo já entendeu. Enquanto o Giggs B está nos bloqueando a passagem. Na verdade, você viu isso? Aquele coelhinho safado. Vamos lá. Ver o que a gente tem que fazer nessa simpática residência aqui. E é aqui mesmo, perceba só. E tem algo a dizer para mim. Na verdade é ela, a professora Baranete. Tá certo? Ela é muito conhecida aqui na região. Ela veio de Alula. E ela viajou até aqui porque ela tinha uma missão. Tá certo? Conheço sim o professor Carvalho. Ela confiou nele para cuidar do laboratório. Deu com uma boa decisão. Queria dizer que ele faz as crianças trabalharem por ele. Sim. Exploração do trabalho infantil é um crime cometido pelo professor. Uma beleza. Ela vai fazer uma entrega. Acabei de fazer, né? O expose de máximo aqui do professor Carvalho. Não está nem aí. Ah, então faz uma entrega pra ele. Perfeito. Perfeito. Isso é assim a vida, né? Eu sou meio uma travessinha um pouco a parede. Não está tudo bem. Escolinha Pokémon. Não temos nada que aprender, né? Não por enquanto. Vamos lá, então. Fazer essa entrega. Vamos lá. Gostei, né? O que eu disse? Não. Ele explora o trabalho infantil. Então vai trabalhar um pouco mais pra ele. Fazendo essa entrega aqui. Aliás, eu vou ver quem entrei e passando pra cá. Perfeitamente. Vamos descer isso rapidinho? É, dá pra descer rapidinho sim. O B-Camer lembrou de alguma coisa aqui. Que surpreendente. Vamos voltar até a cidade. Falar com o professor Carvalho daqui, né? Professor. Professor. Vamos lá. Cadê o nosso querido Turu? Aquele palhaço que me roubou. Mas ele entrou pela porta agora, né? Talvez seja um progresso. A gente esteja se normalizando. A próxima batalha não seja tão roubada, né? Já que agora pelo menos ele não está roubando nem se locomover pelo meio ambiente. Não é isso, Turu, meu garoto? Um pouquinho de progresso. A menos que eu saia tudo louco aqui agora também, né? Mas acho que não. O caminho é bem reto dessa vez. Hum, de alforacete. Informações talvez importantes aqui. Tá, foi rápido dessa vez. Ficou o caminho correto. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então dá pra olhar muito, né? Meu reflexo na água. Quis dar uma observada, mas eu não consigo ver nada além do meu boné. Uma cidade boa. De certa forma realista. Vamos continuar. Descer por aqui. Faz o contorno, faz a meia volta. Dá uma subidinha. E voltamos à floresta que antecede a cidade. A zona rural local. Acho que não tem nada a se acrescentar aqui. Deixa eu entrar nessa casa, que eu não entrei da última vez. Eu não entrei. Não entrei, não. Não tem nada de importante pra fazer aqui. Será que eu falo pra professora que eu terminei a missão com o carvalho lá? É uma bizarra, hein? Não. Não tem nada de importante. Mandou eu me divertir. Perfeito. O que eu mandei eu trabalhar como da última vez, hein? Tu não vai mencionar o básico de capturar Pokémon não, né? Meu vovôzinho. Ai, meu Deus. O jogo tá completamente diferente. Tá. Tá muito similar ao Faria Red M. Muitas questões. Mas é um novo continente, gente. Coisas foram alteradas. E o meu vovôzinho continua aqui? Eles fazem até um texto diferenciado. Mas o meu vovôzinho pra me ensinar nada. Que presta. Se eu estou jogando uma Hacking Room, provavelmente eu já sei capturar Pokémon também. Eu tenho isso. Não é que ele ensine muito bem, né? Pra quem, caso, ter jogado pela primeira vez não saiba. Mas vamos supor que é essa a probabilidade que o criador imaginou aqui. Eu não acredito que quem joga Hacker normalmente tá jogando o jogo do Pokémon pela primeira vez. Tecnicamente é possível, talvez. Sei lá. Vamos lá. Não acontece. Sempre acontece. Eu diria que poucas vezes, tão poucas, que não valeria a pena incluir. Mas, enfim. Pra entrar por aqui, que tá meio suspeito essa passagem. Olha, de fato, temos um caminho bem peculiar aqui dentro. Foi bem bonito. Instigante, né? Gostei. Vamos olhar aqui. Tá bom pra ser batalha favorável. Boa. O Widowzinho aqui. Vamos ver se ele nos oferece algum desafio. Sério, obviamente, não. Não é só um Widow. Somos um Pokémon de fogo. Não podemos, né? Ter problemas contra ele. Não nesse nível. Pedimos aqui um leakzinho. Mais um. Quer dizer, envenenamento. Poderia me causar um certo prejuízo, mas pra isso ele teria de mim acertar. Que, aparentemente, não é possível. Spell. Demons mais recentes também. Ficou vivo, mas tá tudo bem. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Não se desesperem, gente. Não se desesperem. Estamos bem aqui. Obrigado. Derrotamos o Doug. Grande Doug. E o próprio Doug, de novo. É você aqui, Doug. É o clássico Doug. Lá da Veridian Forest. Aí não, né, Doug? Quer dizer, esse aqui não é Doug também não. Nem todo mundo é Doug. É, não todo mundo é Doug. É normal também, né? Ou não? Não. Não sei que esse golpe não é fantasma. Ele é? Gosto de que é fantasma sim. Beleza, vamos lá de anger. É pedrinha, né? Do rock roof. Ou seja, ele tem um Burned, entretanto. Tem valor a pena. Quem diria? Vamos continuar lá no The Angle, velho. Agora que já causamos o... E queremos, mas não acreditávamos. Mas aconteceu. Mais uma lambidinha no cachorro. Ai, meu Deus. Tomando muito dano, né? Tá, ainda temos uma poçãozinha e outra. Não é um problema por enquanto. Não era pra lamber agora. Vai em cima a lambida, hein? Uma mula de Ember. Quem nunca? Hum! Beleza. Vamos lá. Completamente imprópria no B-Gamer e desnecessária. Vamos lá, Ember. Derrotamos aqui o Picky Pack. Imprópria e desnecessária também. A descrição da Jinx na Pokédex. Vamos saber disso. Olha lá. Imprópria e desnecessária. Vamos lá, em frente agora aqui. Ember, na carinha do Ido, nível 9. Vitória conquistada. Três pontos obtidos. Nível 11. Feliz o contente. Pra perder a Ler. Eu já sei ler. Isso foi a pior piada que eu já fiz, talvez. Beleza. Vamos lá. Vamos fingir que isso não aconteceu. Tá certo? Fica só entre mim e vocês. Certo? Vamos lá. Não espalhe na comparação desse vídeo com ninguém. Vamos lá bater mais um... Peraí. O que eu tenho de Growl aqui? Eu estou meio perdido. Vamos lá. Tudo bem. Estamos sob controle. Vamos lá de Ember. Na carinha do Charja Bug. Perfeitamente. Perfeitamente. Nível 12 para a Lytem. Estamos com um progresso interessante aqui. Será que é possível alcançarmos a evolução do Lytem? Não existe um longo caminho a ser percorrido até aí, né? Acho que não. Acho que não. Vai dar. Bom momento de usar uma poçãozinha aqui, né? Não entendi muito bem porque esses pokémons não têm outros golpes além do Struggle. Porque não é o Struggle Bug, né? É o Struggle. Struggle mesmo. Clássico. Quer dizer que eles não têm outros golpes para me acertar além desses. Golpe desesperado. Mas tudo bem, né? Está em nosso favor. Um belezinho na cara do vidro aqui mais uma vez. Perfeito. Vamos lá. Grubin. Batalhinhas legais contra pokémons e insetos. Como é típico, mas são pokémons e insetos diferentes, o que é interessante. Vamos sair aqui da floresta agora. Chegamos na rota de número 12. Vamos falar aqui com essa senhorita. Está me ensinando aqui a cancelar evoluções aqui. Rapaz, não tem mais nada aqui não, querida. É um negócio de brincadeira com a minha cara. Vem aqui por causa de quê mesmo, então? Não é possível. Só tem isso mesmo aqui. Ensina o caminho ali dos malandros. Olha o caminhozinho aqui, aquele que só os bem de vida faz. Como é que é? Aqui, já sabia. Ela me ensinou. No final de contas, ela me ensinou e eu aprendi. Vamos lá. Continuar adentrando floresta. Opa, chegamos em Coralof, né? Vamos ver. Deixa eu ver de novo. Coralflore. Perfeito. Opa, tem um ginásiozinho aqui, hein? E é um ginásiozinho que tem umas vantagem. Vamos dar uma conferida nesse daqui, hein? Quer dizer, supondo que seja de planta mesmo, né? Deixa eu ver se não é muito planta já, né? Mas o Burnley do Litton está bem encaixado. Vamos lá, mais um. Perfeito. Vamos mudar um Pokémon temático, cara? Estamos aqui no ginásio, claramente tomado pela natureza. Vamos focar na planta e nos insetos. Que tal isso, hein? Vamos respeitar o tema. Beleza. Voltamos o Perifly, que é um pouco mais da linha do que eu estava querendo mesmo. Vamos esperar que continue dessa forma. Aprendemos o Faria? Tem, meu irmão. Vou ser clássico no Big Gamer. Eu vou esquecer meu golpe estratégico e aprender um golpe de dano físico. Entretanto, pode ser um problema. Mas vamos acreditar que não. É só um caminho linear aqui, né? Tente pegar um caminho alternativo, outras formas de me curar, enfermeira joia. Não existe. Um ginásio pequeno, um ginásio diminuto, um ginásio sucinto. Vai enfrentar o sujeito. E depois enfrentar a líder em primeira joia. Que, aliás, tem um senso de moda similar ao seu, que eu acho muito de rosa também. Vamos ver se ela tem alguma outra similaridade com a sua pessoa. Vamos lá. A Hanabi. Ih, Fada. Então já não é. Já não é similar em primeira joia. Porque em primeira joia sabe que pokémons legais não são de Fada. Posso não é bom contra a Fada, não? É, não. É? Não é, não. É, não? Não. Modify. É, é o Burned do Lee. Talvez eu tenha essa habilidade, não. Estou acertando o Burned em uma proporção muito legal. Vamos continuar desse jeito aí? Essa batalha estava meio sem chance para mim. Agora tem uma certa chance. E agora complicou de novo. Mas, está tranquilo. Na verdade, não muda. Mas, vamos o que vamos? Um pouquinho de sorte. Isso já ajuda. Tipo essa sorte agora. Hi, Perdi. Será que ela morre com dois Barães? Não mora. Um pouquinho de vida, mas quase certeza que não falece. Agora falece. Perfeito. E aí, quem já se foi, deu a ganhar uma experiência considerável aqui, né? Perfeitamente, perfeitamente. E vem o Confei. Ah, não, querido. É nível 20. Sabe dessa vida. Vou usar uma poçãozinha aqui. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa legal. Não. Porque eu sou uma pessoa legal também. Eu gosto de pensar isso. Mas, a razão principal não era essa. Eu queria me curar da confusão. Mas, agora estou confuso de novo e nada faz sentido. Sem banho de dessa vez, você é difícil. Talvez eu morra agora. Foi triste. Era difícil. Se eu não tomar confusão, eu acho que eu não morro. Não agora. Ah, está confuso também. Devido à fatiga. Todo mundo confuso aqui. Agora, confunda-se. Confei, por favor. Bate em mim, não? Sou um cara legal, como eu falei. Vamos lá. Agora, confusão em sua cara. Perfeito. E eu me curei da minha. Estamos aqui num momento de... Parecia que as coisas estavam dando certo. Não estavam dando tão certo. Vamos lá. Calma. Confusão ele de novo. Os frames caíram por algum motivo. Vamos lá de fire a fire. E burn it. Aí. Vamos me curar apenas. Agora eles me curaram, porque eu só preciso ficar vivo agora. A não ser que ele se cure também. Não se curou e vai se matar. Porque essa batalha foi épica. Essa batalha foi épica, gente. Não é bem que isso está gravado em vídeo, porque foi uma batalha marcante. Não queria dizer nada não, que sou humilde. Mas a frase é o sou humilde, já. Ela meio que nos escola de si próprio, né? Mas... Vencemos aqui uma batalha muito difícil, né? Que a gente não tinha uma vantagem clara. Ou também poderia ter acertado uns golpezinhos insetos contra a gente. Felizmente, quer dizer... De fada contra a gente. O que teria sido um problema bem mais complicado. Felizmente, lá não tinha nenhum. Mas, ainda assim, tinha uma vantagem grande de nível. Portanto, foi uma batalha épica. É tudo da forma. Dois contra um. Um no mesmo nível que eu. O outro mais forte. Então, estamos aí numa situação positiva, no final das contas. Não vamos pegar o nível 18 hoje. Tentei esquecido que era nível 18, que o item evolui. Na verdade, estava pensando em nível 16. Mas era, aparentemente, nível 18 mesmo. E é isso, então. Vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Porque eu acho que vencer no ginásio é a melhor forma. Só um pouquinho curto. A gente pode dar uma exploradinha. Vou colocar mais, né? É um monte de leve, velho. Se der na equipe da Emmeradeira, melhor não vai ficar, né? Então, alcançamos o pico do vídeo. Mas, tudo bem. Ela tinha um cabelo rosa, inclusive. Emmeradeira, mas não era. De nenhuma forma tão legal que eu gostei. Temos o Pokémon Fada, sim. Só Pokémon Fada. Já não é pessoa confiável. Olha, se não está o nosso rival aqui. Será o momento da gente conseguir a nossa vingança? Eu acho que não. Até porque estou completamente despreparado. Uma eventual vingança. Ah, tem uma carta também. Eu recebi um Mud's Day, ó. Do cara que cuida de Mud's Day em Nocturne e tal. Então, para eu voltar lá, talvez, pegar esse Mud's Day, ó. Acho que, por enquanto, eu quero só ver o que tem mais para frente, porque a gente não precisa voltar muito. A professora já apareceu aqui também. Pois é, eu consegui uma insígnia, professora. Um sonho estranho, aparentemente, rolando. Achamos que alguém está em perigo. Está certo. A professora está sempre ocupada. e ignorou por completo. Vamos continuar, então. Atravessando as rotas aqui. Onde uma reunião de criminosos, aparentemente, está acontecendo. Roubando pokémons, como é típico, como é recorrente. Beleza. As pesquisas estão sendo feitas. A mulher se recusa a entregar, vamos salvá-la. Aparentemente, tentaremos, hein? Vamos ver se estamos prontos para isso. Talvez não estejamos. Isso não é exatamente a batalha mais legal do mundo para mim, não, hein? Nós temos o Double Kick, ele é verdade. A batalha já fica bem mais legal do que parecia. Talvez temos até a evolução aqui. Vamos saber que as batalhas vão me andar uma na outra, né? É, acho que vamos. Nossa, que horror. Meu Deus. Foi horrível, gente. Você está de brincadeira, né? Então, primeiro, Poison. Vamos ver, temos um antigo. Tudo o que precisamos é um antigo. Switch sent. Reduzir minha vasibness. Vamos lambê-lo. Talvez paralisá-lo nessa lambida. Aí, é. A impressão minha é que essas condições estão sendo causadas com uma frequência maior do que o usual. Acho que é meramente uma coincidência. Mas eu acertei mais embers do que o normal. Quer dizer, burners, né? No ember, me refiro, e abuso no varevang também. Minha acertou um Poison Sting agora de primeira. Isso aqui é acontecendo com uma certa recorrência, de fato. Não acho que é coincidência. Litten está evoluindo já. Nível 17 que evoluiu? Nossa, que coisa. Não é belíssimo, Torra Cat. Não é tão belíssimo, mas é um pokémon simpático. Beleza. Muito bom, excelente. Mais uma batalha em sequência. Essa aqui nós já não vou fazer mais. Vamos terminar no meio do combate assim. aleatório. Mas é isso. Espero que tenham curtido. Eu curti bastante, inclusive. Bons gráficos, história interessante. Ok, bons recentes. Ah, que bem promessora. Aparentemente, como eu falei para vocês, não está completa. O que é, com certeza, a parte negativa. Porque, no geral, tem várias coisas interessantes. Nem apareciam as mega evoluções prometidas ainda. Com certeza, um dos pontos altos. Nem o Ash Greninja, que está disponível em algum momento. Então, outras cositas legais. Então, eu recomendo que você quiser dar uma conferida aí. Talvez você possa ir longe nessa hack, que já seria uma experiência bem legal. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui! Fui!